3, 2, 1, 0, all engine running. Certamente ele é muito longo para ser desperdiçado, mas quando estamos em rigozijo, um ano não parece nada. Alguns podem me perguntar porque fazemos algo que não consegue nos sustentar financeiramente. Ter dinheiro é importante sem dúvida, mas quando fazemos algo que gostamos e que vemos que é importante, nem sempre o pagamento mais valioso é em dinheiro. Astrocast é nossa pequena iniciativa de divulgação científica. Espero que cresça e que possamos ter alguma relevância na consciência das pessoas, que possamos fazer nossa diferença neste mundo, ano após ano. Obrigado a você, ouvinte. Júlio, agradeço muito a oportunidade que você me deu. Lembro quando o projeto apareceu para mim um ano atrás, foi de muita relevância e foi um desafio sim, mas eu com muita dedicação, esforço e engajado a divulgar ciência, acredito que os passos estão sendo bem dados e sempre que você precisar estaria à disposição. O Astrocast é um projeto de muito valor na comunidade científica brasileira e pessoas com esse pensamento que o Júlio tem, que nós temos em divulgar ciência, são de extrema importância no mundo em que vivemos. Agradeço a todos pela oportunidade, a todos que ouvem e vamos para mais um ano e assim por diante. Olá pessoal, está começando mais um Astrocast. Astrocast. Hoje nós vamos falar sobre o filme Perdido em Marte, porém peço que não se preocupem muito, afinal de contas, como este é um podcast focado em astronomia e não em análise crítica de cinema, o nosso objetivo não é esmiuçar a história do filme e nem denunciar peças chaves da trama, então dificilmente você vai sair daqui decepcionado por alguma revelação grave com relação ao enredo, porém, é bom deixar avisado. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal no Youtube, o endereço é youtube.com.astrocast.br para acompanhar os Astrocasts publicados lá e também os vídeos do nosso canal. Você também pode ouvir o Astrocast pelo Mixcloud, o endereço é mixcloud.com.astrocast. E também pode assinar o nosso feed disponibilizado pelo Mixcloud. E não esqueça de clicar em gostei no vídeo ou Astrocast publicado no Youtube, caso você tenha gostado do conteúdo. Se inscrevam também em nossa página no Facebook, facebook.com.astrocast.br. Você também pode nos mandar um e-mail, o endereço é astrocast.outlook.com. Nós também disponibilizamos o download dos episódios. Também visite e curta a página Carl Sagan Brasil no Facebook, facebook.com.br carlosegambrasil. Nós também temos a paródia Cosmos, uma viagem alucinante, de Carlos Sagaz, no canal no Youtube Tomada Zero. Você também pode visitar a loja do Astrocast em vitrinepix.com.br.astrocast. Tudo o que foi citado aqui está na descrição do programa. O nosso objetivo aqui é, sobretudo, usar esse filme como um gancho para fazermos uma análise científica da veracidade do que ele nos apresenta e, com isso, aprender um pouco mais sobre como funciona uma viagem espacial, sobretudo a viagem a Marte, planeta este que provavelmente pisaremos muito em breve. E comigo aqui está, novamente, Eder Pavanelli, o administrador da Carl Sagan Brasil, New the Great Brasil e, mais recentemente, da Astrocast e da gloriosa página do Carlos Sagaz. Olá, Júlio. Tudo bem? Olá, pessoal. Bem contente de participar de mais um episódio aqui do Astrocast. Para a gente falar um pouco mais do filme Perdido em Marte, que foi um filme bem comentado, principalmente na comunidade científica. E a gente vai falar um pouco dele hoje, eu e o Júlio. Esse filme teve um orçamento de 109 milhões de dólares e uma arrecadação de 596 milhões de dólares, ou seja, ele se saiu bastante bem nos cinemas, adiantando que ele não estreou em todos os lugares do mundo no momento em que esse Astrocast está sendo gravado, por exemplo, ainda não estreou no Japão. Ele estreou em 11 de setembro no Canadá, que foi o primeiro local do mundo onde ele foi apresentado, e no Brasil em 1º de outubro. E Perdido em Marte, como diz uma frase que nós encontramos em nossas pesquisas sobre o filme, tem momentos que parecem ficção, mas não são. Porém, as pequenas deslizadas que ele dá parecem incríveis, porém tem um pouquinho de ficção ali, e no decorrer do Astrocast, vamos falar um pouquinho sobre Elas. Eu particularmente gostei bastante do filme, a trama do filme, o conceito que o filme usa é bastante simples, uma missão num futuro próximo, embora não revelado qual data ele se passa, provavelmente 2030, não muito mais do que isso. Uma série de missões tripuladas partem para Marte, e uma delas se encontra com uma tempestade de areia em Marte. Na pressa de fugir do planeta, um dos astronautas se perde, e é dado como morto, e os outros então o abandonam, por não conceberem que ele possa ter sobrevivido. Então, esse astronauta, ele não apenas sobrevive, como passa meses em Marte, se virando como pode, até ser resgatado. Esse é o conceito básico do filme. Eder, na sua opinião, dos três grandes filmes que tem uma abordagem espacial desses últimos anos, que seriam Gravidade, de 2013, Interestelar, de 2014, e Perdido em Marte, de 2015, qual dos três você elege como o melhor de todos? Bom, particularmente, lembrando que é uma questão bem pessoal, vocês fiquem à vontade de discordar, eu particularmente, dos três filmes, eu achei O Perdido em Marte um filme mais fiel à ciência. Como até você disse, ele pode ter apresentado pequenos erros, alguns deslizes, mas de todos os filmes, no meu ponto de vista, O Perdido em Marte foi o filme que mais foi fiel às leis da ciência. Inclusive, é isso que a gente vai debater um pouco, a gente vai debater aonde o filme errou e aonde o filme acertou, mas eu acredito que o filme teve mais acertos do que erros, né? E isso é uma coisa bem importante de ressaltar, porque a gente sabe que, no final das contas, é um filme que tem o intuito de entreter as pessoas, mas o intuito, a ideia do Ridley Scott, que foi quem dirigiu o filme, era de fazer um filme fiel ao conteúdo científico, tanto é que ele enviou o filme à NASA para saber se estava tudo certinho, né? Ainda assim, o filme apresentou alguns erros, mas eu acredito que isso não tira um pouco do brilhantismo do filme, que foi bem preciso em vários aspectos. Todos esses filmes que eu citei, eles precisam fazer certas quebras na fidelidade científica que são fundamentais para que o próprio enredo prossiga, para que os motivos que fazem o enredo andar existam. Porém, O Perdido em Marte tem algumas pequenas alterações em relação ao livro no qual ele se baseia, que eu particularmente considerei desnecessário. Eu falo isso porque eu li uma análise sobre, embora eu não tenha lido o livro, devo adiantar. Por exemplo, tem uma hora que o astronauta, ele desenterra a Pathfinder, e onde é que está o erro aí? Bom, talvez o diretor tenha optado por fazer uma coisa um pouquinho mais dramática, dele tendo que desenterrar o veículo. O erro aí, que é um erro pequeno e possivelmente proposital, como eu acabei de planar, é que a Pathfinder não está soterrada na areia de Marte, ela ainda está na superfície, empoeirada, é claro. Eu achei isso um detalhe desnecessário. Sinceramente, ela podia estar desenterrada. E uma coisa que o diretor poderia ter alterado em relação ao livro, que daí sim poderia até ser bastante ilegal, é ao invés de usar a Pathfinder, usar o que está em voga atualmente, que é a Curiosity. É claro, é um veículo muito maior do que a Pathfinder. A Pathfinder parece um carrinho de controle remoto e a Curiosity tem o tamanho de um carro de passeio. Mas, se eu fosse o diretor, eu faria essa alteração. Correto. Como você disse, realmente, a Pathfinder não está enterrada, porém, é possível fazer tal comunicação com ela, porque o problema da Pathfinder, ela não está quebrada, ela simplesmente está com as baterias descarregadas. Então, se fosse possível alguém ir lá e recarregar as baterias, muito provavelmente ela voltaria a funcionar. E no filme, inclusive, é o que ele faz, ele consegue restabelecer contato com a Terra usando a Pathfinder, né? Exatamente. E, apesar da Pathfinder ser um veículo projetado lá em 1996, não é tão absurdo que uma tecnologia de 2030 consiga se comunicar usando um veículo de pouco mais de 30 anos atrás. Afinal de contas, a tecnologia espacial, do ponto de vista eletrônico, ela é um pouco mais conservadora. Não por incompetência dos seus engenheiros, mas simplesmente porque ela precisa usar tecnologias que estão muito bem estabelecidas para ter certeza de que não haverão falhas, sabe? A tecnologia espacial, ela precisa ser muitíssimo bem testada. É por isso que os ônibus espaciais que foram construídos nos anos 80 têm computadores que vão parecer uma piada perto de um celular moderno, mas em astronautica é assim que funciona. Bom, o filme, ele começa com essa tal cena da tempestade, né? E há claramente um problema com ela, a gente vai dizer por quê. As tempestades de poeira, elas ocorrem em Marte, nós sabemos disso. E algumas podem ter ventos de até 150, 200 km por hora. Porém, um vento que disponhamos 160 km por hora em Marte, com a atmosfera fina que tem o planeta vermelho, ele tem a mesma inerce e pressão dinâmica para baixo na superfície, como um vento, por exemplo, de 18 km por hora na Terra. Então, ele não vai ter a mesma densidade, entende? Então, acontece uma tempestade em Marte de 200 km por hora, vai ser uma brisa de inverno aqui, por exemplo. Então, não seria todo esse drama que acontece ao ponto de atingir o astronauta e deixar que o pessoal tenha que largar ele no planeta, entende? Então, nessa parte entre fato e ficção, o filme realmente, ele aborda esse fato mais para desenrolar o enredo da história do filme. Então, isso é mais como uma ficção mesmo, mas a gente entende que também isso é uma coisa mais proposital para que o filme possa ter a sua história continuada e desenrolada. Né, Júlio? Exatamente, Eder. Como eu disse há pouco, existem falhas científicas que são fundamentais para que a história prossiga. E se não tivesse essa tempestade e se ela não fosse forte o bastante, todos teriam saído ali sãos e salvos e simplesmente não haveria motivo para existir a história. Correto, esses são fatores que precisam acontecer para que o filme, logicamente, tenha a história desenrolada. Agora, um fato muito legal que o filme abordou e foi bastante comentário, inclusive, é sobre fazer plantação em solo marciano. Por exemplo, no filme, depois de ele ficar preso na superfície, o astronauta Watney, ele usa uma combinação dos seus próprios excrementos, a água e o solo marciano para poder fazer, por exemplo, batatas, que era o que ele cultivava. Entendeu? Mas será que isso é verdade mesmo? Será que isso é possível mesmo? Bom, em termos de conteúdo mineral básico e conteúdo químico, sim, seria possível cultivar plantas em solo marciano, disse Leivri. Então acontece, na verdade, nós temos experiências acontecendo agora usando simulado de solo em Marte e isso indica uma ideia muito realista. Então acontece, a parte de plantação não é uma coisa absurda, assim. A princípio, quem assiste o filme vai achar uma coisa muito fantasiosa. Nossa, você está plantando batata em Marte, mas é uma coisa que realmente pode acontecer. Inclusive, a NASA futuramente tem planos de fazer esse plantio em Marte, não só de batata, como também de qualquer outro tipo de alimento que possa servir para futuras explorações espaciais. A gente sabe que há muitos projetos a partir de 2020, então acontece. Isso não é uma ficção, isso é um fato. Isso é possível em Marte. E isso não é apenas possível, como também existe até mesmo o conceito chamado de Terra-formação, onde nós inseríamos seres vivos da Terra em Marte, para que aos poucos, isso demoraria bastante, Marte fosse ganhando um aspecto que a Terra tem. Ele fosse habitável para seres humanos. No passado, pelas evidências geológicas que temos, Marte foi muito parecido com a Terra. Ele deixou de ser, porque como ele tem uma gravidade que é aproximadamente um terço da gravidade da Terra, então boa parte da sua atmosfera simplesmente escapou para o espaço. A água também evaporou e a que resistiu ficou congelada no subsolo. Então, Marte é um planeta morto para seres macroscópicos. Seres microscópicos teriam mais facilidade de sobreviver ali. Talvez realmente exista algum ser lá, embora até hoje não foi descoberto nenhum, mas Marte é uma possibilidade fascinante e essa parte da plantação é completamente verídica. Correto. Esse processo de terra-formação é um processo capaz de modificar a atmosfera e temperatura de um corpo celeste sólido com o objetivo de deixar esse corpo celeste, o planeta, em condições adequadas para suportar, por exemplo, um ecossistema com seres vivos na Terra. Agora, é claro, também existem algumas questões éticas envolvendo tudo isso, mas eu acho que é algo plenamente possível. Mas até como você disse, é uma coisa muito a longo prazo. Não é uma coisa para agora, não é uma coisa para o amanhã. É uma coisa que vai muito tempo, mas que claramente é bastante possível. Ele não é capaz de atingir apenas questões éticas e políticas, mas também até mesmo questões práticas do ponto de vista fisiológico. Imagine seres vivos adaptados a uma gravidade que é um terço da gravidade da Terra. Esses seres vivos, essas pessoas que morariam em Marte a longo prazo ou até mesmo nasceriam em Marte, elas não poderiam simplesmente vir para a Terra e pisar na Terra. Elas teriam um sistema muscular mais enfraquecido. Tem toda uma complicação que quem estuda como é a vida dos astronautas tem uma boa noção de como é. Exato. É uma coisa que vai muito tempo justamente por esse tipo de questão. Mas eu penso que um futuro próximo isso possa tornar possível. Mas realmente é uma coisa que precisa ser muito pensada e elaborada. No que diz respeito à Terra-formação, existe ainda um outro aspecto que é muito importante, que é a proteção contra a radiação solar. Apesar de Marte estar mais longe do Sol do que a Terra, ele, por não ter uma camada protetora muito espessa, os seres vivos ficariam muito mais expostos aos raios solares e, consequentemente, mais expostos a mutações por causa dessa radiação e, consequentemente, ainda por cima, de contrair câncer, por exemplo. Porém, será que Marte poderia ter uma camada de ozônio? Sim, poderia. Se nós conseguíssemos povoar a atmosfera de Marte com oxigênio, como é a nossa, embora não seja o gás predominante, mas uma quantidade suficiente de oxigênio para que seres vivos possam respirar, para que pessoas possam respirar sem usar um traje espacial, então, o ozônio, o oxigênio na alta atmosfera de Marte, ele receberia essa radiação solar e essa energia solar quebra a molécula de O2, que é o oxigênio, e faz recombinações originando O3. O3, que é ozônio, ou seja, o ozônio que nos protege dos raios solares é originado por causa dos raios solares. Não sei o que você é, Eder, mas para mim isso soa no mínimo irônico e muito curioso. Concordo com você, Júlio. Inclusive, você citou a respeito da radiação como algo que possa fazer para que os astronautas possam contrair algum tipo de doença, principalmente câncer, como você mencionou. No filme, inclusive, isso ficou uma coisa assim, como uma incógnita, né? No filme, por exemplo, Apolo 13, no final do filme, um dos astronautas, ele morre de câncer no final justamente pela exposição prolongada que ele teve no espaço, né? Agora, a gente não sabe ao certo se isso pode acontecer em Marte, pois em Marte a gente sabe que não tem condições muito favoráveis como tem na Terra, mas é um planeta que, por exemplo, possa facilitar inclusive o plantio, como nós estávamos falando aqui anteriormente. Então acontece, você gastar qualquer quantidade de tempo no espaço, seja meses ou anos, então isso aumenta o risco de desenvolver uma doença, algo relacionado à radiação, inclusive, como o câncer. Então, os astronautas de hoje em dia, eles ficam nesses limites seguros, né? Da magnetosfera da Terra, enquanto, por exemplo, os astronautas da Apolo passaram apenas alguns dias na Lua. Então acontece, no filme, a tripulação Ares, eles gastaram até um mês na superfície. Então acontece, é provável que o habitat como retratado no filme possa ser um pouco diferente, uma futura real missão ao planeta vermelho. Então pode ser até necessário submergir parcialmente no solo, fornecendo proteção natural contra a radiação. Outro fator que complica a vida de um sobrevivente em Marte é justamente pelo fato dele não ter uma magnetosfera. Então, uma pessoa em Marte está muito mais desprotegida do que na Terra. E veja que na Terra também nós temos totais condições de contrair problemas de saúde, câncer, por causa do Sol, apesar de toda a proteção que a Terra nos fornece. Imagina em Marte. E, infelizmente, a tecnologia atual não nos permite ter muita proteção contra essas partículas carregadas que vêm do espaço e fora da órbita de um planeta como a Terra. Quem sabe no futuro. Porém, existe uma coisa que esse filme usa e que o Interestelar também usou e que não é nem sequer comentada para que o público mais leigo possa compreender. Mas eu estou falando daquelas partes da nave, ou no caso do Interestelar, a própria nave, que fica rotacionando com o objetivo de simular uma gravidade. Por quê? A aceleração simula um campo gravitacional. E é por isso que, nesses momentos, talvez alguns espectadores tenham estranhado, os astronautas simplesmente não flutuam e andam como se estivessem na Terra. Outra coisa interessante no filme é o tempo de viagem. Viajar de Marte até a Terra, ou vice-versa, leva meses. Pelo menos uns seis meses, se for na máxima aproximação entre Terra e Marte. E no filme, como eles estão numa posição que não é muito favorável, ou seja, Marte e Terra estão um pouco mais distantes, então a viagem leva oito meses para resgatar o astronauta. Porém, nós temos que ter consciência que, em viagens espaciais, a carga útil das espaçonaves é mínima. Boa parte da própria nave, e se vocês pensarem num foguete, isso fica bastante evidente, é apenas tanque de combustível. Tem aqueles estágios que o tanque vai sendo liberado quando ele acaba. Inclusive, nos ônibus espaciais, os tanques caem nos oceanos e eles são resgatados para serem reutilizados. Eu já vi um vídeo de uma câmera acoplada num desses tanques vazios caindo desde o alto da atmosfera até o oceano. É um vídeo realmente alucinante. É uma das coisas mais radicais que eu já vi na minha vida. E o que acontece? Uma vez que todo esse combustível é usado praticamente para tirar o veículo da atmosfera terrestre, e depois disso, ele vai dar simplesmente um pequeno impulso e desligar os motores. O veículo vai navegar pelo espaço por inércia. Se houvesse combustível suficiente para impulsionar durante todo o trajeto, uma viagem dessa poderia ser bem mais curta. Mas, infelizmente, não há tecnologia para isso atualmente. Fora isso, também tem a comunicação. Mesmo viajando a velocidade da luz, uma onda eletromagnética leva cerca de meia hora para viajar da Terra até Marte, de Marte até a Terra. Ou seja, se o astronauta do filme se comunica com a Terra, leva meia hora para o sinal dele chegar até a Terra e mais meia hora para ele receber a resposta. Nesse processo, já se passou uma hora. Isso para se comunicar com o nosso planeta vizinho. Então, nós percebemos que escalas espaciais, mesmo em amplitudes não muito grandes, como é a escala de um sistema planetário, a escala espacial pode ser bastante complicada de ser vencida, mesmo na velocidade da luz. Correto, Júlio. Uma coisa muito legal também, legal de se citar, mas que também é um problema, é exatamente a janela de transferências. Tipo, você... Por exemplo, você constrói um foguete hoje, você simplesmente não pode lançar ele amanhã. Existe um tempo exato, um tempo correto, para que você possa fazer isso. E esse tempo é estimado entre dois anos ou então 780 dias. Então, acontece, depende muito da aproximação dos dois planetas, para que haja, por exemplo, uma economia de combustível, que seria essencial. Então, veja, há muitas complicações para uma viagem a Marte, mas devemos dizer que essas complicações já foram muito maiores antigamente. Então, acontece, hoje essa oportunidade se abre para nós, e com o tempo nós vamos tornando a viagem cada vez mais viável. Então, é muito bom também que haja pessoas interessadas no assunto, para que possamos melhorar ainda mais. No filme se explica que a nave que eles usam para decolar de Marte e voltar até a nave principal que eles usaram para vir da Terra, esse módulo de resgate já estava previamente em Marte. Ou seja, eles não levaram tudo consigo, porque daria muito trabalho. Em outro trecho do filme, uma astronauta comenta que a nave que eles usam para viajar entre os planetas não tem proteção contra a reentrada em atmosfera. Ou seja, a nave poderia sofrer danos graves e ser destruída se ela entrasse na atmosfera, porque ela não foi feita para isso. Isso revela um modus operandi muito importante em viagens espaciais, que não é ficção, que é usada hoje em dia, que é construir naves no espaço que não servem para pousar em corpos celestes nem mesmo a Terra. Temos, por exemplo, a Estação Espacial Internacional, cujos módulos que vão sendo montados aos poucos, como aqueles brinquedos de montar, são levados ao espaço e lá eles são liberados e encaixados e é assim que a Estação Espacial, seja ela qual for, vai se formando. Ela não é construída inteira e levada para o espaço, mesmo porque com a tecnologia atual não teria nem como fazer isso. Inclusive, teve até o exemplo da SpaceX, por exemplo, que lançou o foguete, ela colocou os satélites em órbita com sucesso e depois retornou. Foi um passo gigantesco, é uma nova era na exploração espacial sem exagero. É com isso que a gente estava falando, de que a ciência precisa de pessoas mais engajadas para que não só a viagem em Marte ou qualquer outro assunto possa se tornar algo mais fácil para a nossa geração e para gerações futuras, e trazer também benefícios, que é muito importante também. A gente sabe que o conhecimento precisa ser aplicável. Isso que você falou é muito verdade, a exploração espacial, que pode ser encarada como uma ciência de base, um pouco curioso falar isso, porque a ciência de base não gera um produto. Ela não gera um produto de imediato, como, por exemplo, pesquisa sobre cosmologia. Porém, a astronautica pode ser encarada, pelo menos no meu entender, como uma ciência de base, porque não está gerando um produto, algo que vai gerar um retorno financeiro imediato. Todavia, nesse processo todo, há muita engenharia feita para que as naves sejam construídas e tecnologias desenvolvidas que viram, sim, produtos e avanços tecnológicos. Como um exemplo bastante simples até, temos aquelas frigideiras de teflon, por exemplo. Aquilo lá é oriundo da pesquisa na exploração espacial. E, no futuro, difícil dizer quando, mas se pretende fazer mineração em asteroides, mesmo hoje em dia, já estão surgindo empresas de viagens espaciais, ou pelo menos suborbitais, que são empresas privadas e não governamentais, como a NASA, a JAXA, do Japão, outras empresas como a ESA, da Europa, que são empresas privadas, com objetivo em lucro, aquele negócio todo que uma empresa privada é. Inclusive, hoje em dia, se fazem parcerias entre essas empresas estatais e as privadas. Então, o futuro do espaço, em alto grau de certeza, vai ter muita participação da iniciativa privada. Isso, a princípio, é uma coisa boa, porque isso vai fazer desenvolver, tanto do ponto de vista tecnológico, de acesso para as pessoas. Claro que, no começo, como é atualmente, o espaço é acessível apenas a quem é astronauta ou a quem é multimilionário, para que pode pagar uma viagem particular dessa. Mas, no futuro, viajar para o espaço pode ser tão banal quanto pegar um ônibus. Eu concordo plenamente, cara, e você citou um ponto muito importante. Por exemplo, a exploração espacial, a gente sabe que era importante. Contudo, algumas pessoas gostam muito de ver como algo se aplica, entende? Tipo, como a exploração espacial vai trazer certos benefícios a mim. Por exemplo, o que é importante para mim mandar uma soma em Marte, mandar uma soma em Saturno. O que isso agrega para mim? Você entendeu? Então, acontece. Vamos citar aqui as missões Apolo, por exemplo. Todo mundo critica, muita gente acha, até, inclusive, que o ser humano nunca pisou na Lua. Mas, acontece. A verdade é que o ser humano pisou e, através disso, desenvolveu-se muitas tecnologias, como, por exemplo, o GPS, que é o sistema de posicionamento global. A gente teve um conhecimento de várias características naturais da Terra. Até óculos de sol foi desenvolvido através das missões Apolo. Entre outras coisas, como melhorias no isolamento térmico, roupa que regula a temperatura corporal, desenvolvimento da fotografia digital, que isso é muito importante. Tem criação de mais e melhores alimentos em ambientes de microgravidade. Então, acontece. Claramente, há um benefício. Existe um custo-benefício. Às vezes, ela é longa. Às vezes, demora muito para acontecer. Entendeu? Isso a gente sabe. E é importante você, de certa forma, dosar, de você ser consciente. Mas exploração espacial, ela é o futuro, cara. E é como até o Julio estava dizendo. É uma coisa que nós precisamos. É uma coisa que nos traz humildade. É uma coisa que constrói caráter. É uma experiência de humildade e respeito. Uma coisa que eu achei muito interessante no filme é dar relances do que nós estamos vivendo atualmente. O que eu quero dizer com isso? Atualmente, está crescendo a importância da pesquisa da exploração espacial da China. E, com certeza, não foi por acaso que a China teve um papel, embora ela não fosse a protagonista do filme como nação, mas ela teve um papel muito importante no processo de resgate do astronauta. Não vou aqui dar trechos do enredo, mas a China teve uma participação grande. Inclusive, apareceu até o centro de lançamento de foguetes da China. Correto. Uma coisa muito legal no filme também, que é que você citou no começo, certos aspectos do filme parece que é um filme, certos aspectos parece que não. Como, por exemplo, uma cena que me chamou bastante atenção foi a cena deles planejando como fazer com que o astronauta Mark se egete para o espaço para que possa ser capturado pelos seis astronautas. E eles conversam tudo ali, o que eles podem fazer, o que eles podem tirar. Naquele momento ali, eu não senti que eu estava dentro do filme, eu me senti como se estivesse em uma discussão entre várias companhias, como a NASA, como a companhia chinesa. Então, essa cena foi muito interessante, porque ela mostrou um lado bem científico do filme. Inclusive, a NASA usou o filme Perdido em Marte para promover as viagens espaciais à Marte. Então, para você ver como o filme teve uma influência muito positiva na comunidade científica. Não é de hoje que a ficção científica inspira novos pesquisadores. Ela mostra possibilidades futuras do que nós poderemos, quem sabe, um dia fazer. E está corretíssima a NASA em usar esse filme para promover a viagem à Marte. Afinal de contas, a NASA, que é uma empresa governamental focada em exploração espacial, ela tem que mostrar para o governo do país dela, que no caso dos Estados Unidos, que ela existe, que ela tem importância. E como é que se faz isso? O primeiro passo, e o mais fundamental de todos, é atrair o público. Isso é uma coisa que o povo estadunidense faz muito bem. Se preocupa com a propaganda, com mostrar por que aquilo é importante. E no caso de uma agência como a NASA, isso é fundamental, porque se o público não tem interesse, o governo vai tirar verba. Agora, imagina no Brasil, na situação atual dessa crise econômica, onde o governo parece que dá de ombros para a pesquisa científica e corta a verba adoidadamente de pesquisa e da educação, que são coisas que ele jamais deveria fazer, entende? Isso é como fazer um tratamento com o remédio errado. Exato, cara. E a gente sofre muito com isso. É uma perda muito grande. Imagine quantos talentos podem estar aqui rondando, que poderia trazer algum tipo de contribuição gigantesca para a ciência brasileira, por exemplo. Então, a gente acaba sofrendo muito com isso, ainda mais a NASA sendo, por exemplo, uma instituição pública que depende de verba pública. A gente sabe que tem um público inteiro assistindo. Então, a gente sabe que, de certa forma, a ciência, sim, ela precisa ser aplicável. Mas, até como mencionamos, em certos aspectos, o custo-benefício, ele acontece, mas é longo. Então, a gente precisa dar um tempo, entendeu? Para que as coisas aconteçam. Mas está mais que provado a exploração espacial é essencial. E a gente tem que continuar, cara. É uma coisa muito importante que pode gerar, sim, gigantescos benefícios da humanidade em um prazo futuro. Mas a gente tem que aplicar esse conhecimento, sem dúvida nenhuma. O título do filme em inglês é totalmente diferente do divulgado aqui no Brasil. O título, numa tradução literal, é O Marciano. E como o Sagan disse no Cosmos original, lá dos anos 80, no futuro, afinal de contas, Os Marcianos Seremos Nós. Esse filme, ele faz pensar muito nessa questão de sobrevivência do ser humano no espaço. Embora ele não se foque muito na questão de interação entre as pessoas. O Interestelar é muito mais focado no relacionamento entre as pessoas. Perdi-lhe Marte é uma coisa mais focada na exploração mesmo, pelo menos no meu entender. Uma coisa que o filme não chega a abordar é uma questão que também é fundamental para o sucesso de uma missão dessa e que inclusive já estão sendo feitos os testes atualmente, é a questão do longo período de isolamento das pessoas, dos astronautas, numa viagem dessa. Então, já foram feitos testes de confinamento para ver como as pessoas se sairiam, sabe? Para ver se todos ali manteriam a sanidade ou se ao abrir a escotilha do módulo de teste todo mundo teria se matado, sabe? Tipo, em algum filme B de monstro espacial. Uma pessoa que vai fazer uma viagem dessa tem que ter um preparo não apenas físico, mas psicológico muito forte. Corretíssimo. Inclusive, no filme, que é tratado de uma maneira muito precisa, é a distância das famílias, sabe? Tipo, depois que eles decidem voltar para ajudar o Mark, em Marte, eles conversam e eles dizem, olha, vai ser mais sete ou oito meses sem ver nossas famílias. Entende? Então, acontece uma coisa que a gente tem que aprender a conciliar, não só a distância dos familiares, mas como também esse confinamento, a gente sabe que o espaço é uma coisa incrível e fascinante, mas você ficar assim, sete ou oito meses é uma coisa muito complicada. Então, a exploração espacial ela é um desafio e isso é inevitável dizer, e nós admitimos que há sim muitas dificuldades nisso, mas eu acredito que o nosso destino está lá fora e é uma coisa incrível você lidar com esse medo, lidar com todo esse desespero, porque é um desafio enorme, mas a gente pode fazer e nós já fizemos isso antes. Então, esse aspecto é importante a gente entender para que nós possamos, de certa forma, compreender como podemos lidar com esse tipo de situação, não é uma coisa impossível, claro, é muito difícil lidar com toda a pressão, lidar com a distância da família, mas é algo que nós possamos domar de certa forma e a gente passa esse conhecimento adiante. A viagem a Marte vai ser um teste extremo, porque, veja, a viagem até a Lua leva quanto tempo? Uma semana, mais ou menos? Se nós pegarmos uma viagem mais longa, que também promove um bom isolamento, embora não seja espacial, são as viagens de descoberta, promovidas por Cristóvão Colombo, etc., e navegadores da época, que ficavam meses navegando, sabe? e também tinha um isolamento de todo o mundo. É claro, é diferente de estar numa nave espacial, tu não consegue apreciar nem aquele dia ensolarado, no alto mar naquela época também tinha os seus problemas e não eram poucos. Então, tudo indica que nós temos capacidade de vencer um confinamento desse, mas não deixa de ser um grande desafio. É um desafio muito grande e fazendo aqui uma pergunta bem pessoal, você, Júlio, você toparia um desafio desses em nome da exploração espacial? A pergunta que tu me faz se encaixa num contexto pioneiro, se eu fosse um pioneiro nesse tipo de exploração, correto? Se você interpretar dessa maneira, tudo bem. Se fosse num futuro distante, onde as viagens já são uma coisa cotidiana, aí não creio que eu não deixaria de fazer uma viagem dessa. É como um avião. Tu pode entrar num avião hoje, mas tu aceitaria dar um passeio de 14 biscos Santos Dumont? Não, é diferente. É por isso que eu vou encarar como uma coisa pioneira, porque daí seria uma coisa, porque aí realmente seria uma situação mais dramática, mais complicada. Então, se eu iria, olha, muito provavelmente não, porque o meu espírito aventureiro tem lá os seus limites que respeitam níveis de periculosidade e também por outro fator, porque com toda a certeza do mundo, há pessoas muito mais dispostas a ir do que eu. Se eu fosse, talvez, o único que pudesse fazer isso, talvez eu até iria. Ou seja, depende muito das circunstâncias, mas, em um âmbito geral, eu não me arriscaria a tanto. Eu iria quando a coisa estivesse mais estabelecida. Eu não gosto de ser pioneiro nem ao adotar um lançamento de sistema operacional imagina e a Marte. Pois é, sei contar também que um fato que complica bastante é que inicialmente as viagens elas vão ser só de ida. Então, você vai para não voltar mais. Então, tem toda aquela coisa de se você não for uma pessoa só, você tem família, você tem talvez esposa, você tem filhos. Então, é uma coisa que fica praticamente inviável. Então, para certas pessoas a viagem à Marte só de ida não seria uma coisa muito legal de ser feita. Mas, eu, por exemplo, no caso, uma viagem só de ida eu não iria. agora uma viagem de ida e volta mesmo sendo pioneiro eu me arriscaria. Mas só se fosse uma viagem de volta só de ida eu também não me arriscaria. É verdade, esse é um detalhe importante. Se fosse só de ida eu com certeza também não iria porque me fariam falta muitas coisas aqui. E viver o resto da minha vida em uma cápsula no meio de um deserto eterno não é exatamente o que eu planejo para o meu futuro. É, com certeza. não é uma coisa que a gente está muito acostumado a planejar. Mas, por exemplo, uma coisa muito legal que o filme abordou é o habitat dos astronautas que foi uma coisa inclusive muito precisa. A ideia de usar algo inflável que é inclusive usado no filme é algo que está sendo considerado de uma maneira muito grande. E logo o módulo inflável de uma empresa por exemplo chamada Big Yellow Aerospace que está ligada a ISS e um descente do que poderia ser usado em Marte. Então, veja, é uma coisa que pode ser aplicada nas futuras missões. Claro, não sei se pessoas se arriscariam a viver em locais infláveis em um planeta completamente desético mas se você tiver um pouco de espírito de aventura é algo que você pode fazer. Sim, e levando em conta claro que essas coisas não estão sendo levadas para lá para serem testadas. Elas já estão muito bem testadas. Claro, não posso também negar o fato de que numa missão pioneira apesar de todos os testes previamente feitos ainda assim é uma forma de teste colocar lá as coisas para valer. Enfim, é complicado. A gente sabe que lidar com missões espaciais é uma coisa complicada tanto é que por mais que tenham todos esses engenheiros extremamente competentes trabalhando vários acidentes já ocorreram e a quantidade de missões espaciais não tripuladas que não deram certo é algo muito grande. Eu sei disso porque eu já vi muitas palestras lá no meu clube de astronomia o Gé de listagens de missões espaciais não tripuladas por exemplo para Vênus e nossa a quantidade de missões que falhou é muito grande. Correto e infelizmente esse erro ele acaba acontecendo às vezes em missões tripuladas como aconteceu por exemplo com a nave espacial Columbo em 2003 acabou explodindo e matando todos os astronautas como aconteceu por exemplo com a Challenger em 1986 e como aconteceu por exemplo com a primeira missão Apolo que sequer teve a oportunidade de decolar os astronautas eles morreram asfixiados pela fumaça então são fatos bem tristes e obscuros na história da exploração espacial e coisas que acontecem mesmo de fato e realmente o tanto de erros que acontecem em missões não tripuladas é muito grande também mostra que a gente de certa forma ainda é engatinha sabe a gente fez progressos incríveis mas de certa forma a nossa cidade cósmica ela nos diz isso nós somos muito novos então nós estamos engatinhando temos o que talvez 50 anos de exploração espacial é muito pouco no contexto cósmico não acha Júlio? mas com certeza quando você olha para a história humana você fica assustado como tudo que a gente faz de mais avançado é extremamente recente pense por exemplo na época de Platão digamos um personagem aleatórico resolvi invocar que poderia ter sido qualquer outro Alexandre o Grande talvez ou qualquer um anônimo de qualquer outra época com alguns milhares de anos de distância viver 50 anos no passado daquela época ou 50 anos um pouco mais no presente teria uma diferença praticamente nula na sua vida cotidiana a não ser que houvessem guerras invasões essas movimentações políticas porém do ponto de vista tecnológico a coisa andava a passos muito lentos só começou a andar a passos mais largos a partir mais ou menos da época de Galileu e desde então só acelerou cada vez mais se no começo do século XX nós andávamos sobretudo com veículos de tração animal hoje em dia nós já até pisamos na lua então o século XX teve um avanço tecnológico tão absurdo que é até difícil de conceber como as coisas eram tão primitivas há apenas 100 anos atrás o século XIX também andou a passos muito largos permitindo que o século XX chegasse onde chegou é até difícil de imaginar como vai ser o começo do século XXII então o futuro é uma incógnita bem grande pois é e imagine o que estamos a esperar por exemplo como você disse foi uma maneira muito precisa há um bom tempo atrás 50 anos de distância pouca alteração principalmente na parte tecnológica agora hoje você coloca 50 anos no futuro imagina como as pessoas vão estar em 50 anos depois de passado esses 50 anos imagine mais 50 anos quer dizer esses outros 50 anos eles podem ser ainda mais incríveis e bem avançados tecnologicamente do que os 50 anos anteriores então acontece nós caminhamos a passos largos isso é fato e isso vem acontecendo talvez nos últimos 50 anos de exploração espacial que estamos falando nesse exato momento então imagine como vai estar a exploração espacial daqui a 100 anos então é uma coisa que nós precisamos construir e é possível muito possível sim sim e sabe e eu falo que o futuro é uma incógnita porque o ser humano tem uma capacidade limitadíssima de imaginar uma realidade muito diferente da sua sabe peguemos aqui exemplos extremamente simples pegue um filme futurista dos anos 60 talvez poucas exceções como 2001 Uma Odisseia no Espaço que é um filme realmente muito interessante filmes futuristas dos anos 60 parecem filmes futuristas dos anos 60 até quando você olha você diz puxa essa estética futurista é dos anos 60 quando você vê um filme futurista dos anos 70 não vou nem usar 70 mas quando você vê um filme futurista dos anos 80 por exemplo como Robocop é um exemplo que me vem à mente não me vem a mente agora um exemplo melhor ele parece um filme dos anos 80 sabe então mesmo toda essa reimaginação não consegue ir muito à frente do seu próprio tempo então realmente o nosso futuro a nossa tecnologia como nós vamos lidar com as coisas tem um grau de incerteza bastante grande embora em vários aspectos nós tenhamos também um grau relativamente elevado de certezas se você olhar por exemplo a variedade de culturas na Terra a gente descobre que os seres humanos de todas essas culturas e épocas são muito mais parecidos entre si do que diferentes entende? então tem lá suas certezas e incertezas mas o futuro nos aguarda cabe a nós fazer dele um bom futuro exatamente nós precisamos trilhar esse futuro você citou o exemplo dos filmes me lembro o filme Eu Robô que foi baseado em uma obra do Isaac Asimov o filme Eu Robô é um pouco mais recente ele foi gravado em 2004 mas a obra se não me engano é dos anos 50 então ele imagina o mundo em 2035 ele imagina o mundo com carros voadores com robôs com inteligência artificial e nós estamos em 2015 e até agora por exemplo eu não vejo nada que aponte que em 2035 teremos carros voadores por todo mundo e muito menos inteligência artificial então realmente o ser humano ele é uma incógnita muito grande os carros voadores que tem hoje em dia ainda eles nada mais são que minúsculos aviões então eles são bastante desengonçados ainda nossa está longe de ser aqueles carros voadores que nós vemos em filmes futuristas a inteligência artificial ainda há já existe há bastante tempo o que diferencia os filmes de ficção da realidade na verdade é a complexidade da inteligência artificial ela ainda não é tudo aquilo que alguns filmes retratam como por exemplo o filme interestelar com aquele robô autônomo que tem inclusive níveis de senso de humor e consegue discutir formular ideias nós estamos bem longe disso mas a inteligência artificial hoje em dia já existe por mais primitiva que ela seja cada vez que você fala no celular e ele consegue escrever aquilo que você diz aquilo lá saiu dos laboratórios de inteligência artificial então é uma questão de avançar e inteligência artificial tem todo um mundo de complexidade que mereceria um programa só para ela e agora eu acho que nós já falamos bastante sobre o filme esse aqui foi com certeza um astrocast mais curto gravado até então vamos dar nossas impressões finais sobre o filme minha opinião o filme é muito bom a história é interessante não é não é nada absolutamente original porém a história é bem contada num ritmo legal e a história não é pesada sabe ela não é excessivamente dramática como interestelar ela é bastante leve em vários momentos bastante divertida chegando ao ponto de ser quase cômico embora isso não queira dizer que o filme seja de comédia existe uma diferença muito grande entre um filme ter momentos divertidos e ser um filme de comédia como por exemplo Corra que a Polícia Vem Aí que é um filme descrachadamente de comédia então o filme o filme é muito bom eu não gosto de ficar fazendo análises críticas de filmes então eu não vou me aprofundar muito a ideia aqui é só fazer uma análise científica do filme do ponto de vista científico ele é bastante coerente tem uns pequenos deslizes aqui e ali talvez propositais mas no geral é uma obra bastante divertida de se assistir bastante agradável e que como não é uma história pesada acredito que qualquer um de qualquer idade possa assistir sem medo do mesmo modo que eu não gosto de fazer uma análise crítica do filme como se eu fosse um crítico de cinema eu também me recuso a dar notas de 0 a 10 ou em estrelas tanto faz isso aí quem vai dar é cada um para si mesmo quando assistir a obra pois é eu acho que eu não tenho muito mais a agregar mas eu recomendo muito que assistam o filme é um filme muito bacana é um filme bem fiel a exploração espacial até como dizemos anteriormente a NASA usou o filme para divulgar a viagem a Marte foi uma coisa muito legal e inclusive uma coisa bem curiosa é que quatro dias depois do filme ter sido lançado a NASA fez aquela descoberta de encontrar água em Marte não necessariamente água em estado líquido mas vestígios então o filme ele é bem fiel ao método bem fiel ao conteúdo científico em certas partes o filme também é muito engraçado e bem inteligente principalmente naquela parte toda dele se tornar um pirata em águas internacionais que eu acho uma sacada bem genial do filme então assistam eu vou um pouco contra que hoje eu quero dar uma nota acho que de 0 a 10 acho que é um filme 9,5 do meu ponto de vista é um filme muito coerente muito interessante e é um filme para assistir com a família toda então assistam sem restrições que é um filme que tem uma mensagem muito bacana uma história muito bem desenrolada então é isso pessoal Eder agradeço mais uma participação sua aqui no programa e até a próxima até a próxima agradeço novamente a oportunidade e sempre que você precisar eu estarei aqui forte abraço e até a próxima